Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aí da sua casa, enfim, ou de qualquer lugar, se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores do Brasil. Então, é uma troca de opiniões, de um aprendizado sobre as experiências dos outros e das outras e pensando sempre em curadoria de maneira multiregional, digamos. Então, curadores que vivem de norte a sul do Brasil e também multigeracional e também curadores que têm interesses muito diferentes no fazer curatorial, digamos assim. Então, hoje, doutorado da tela, a gente tem uma presença de um curador ilustre. Eu queria agradecer a presença e o tempo dele aqui e, mantendo a tradição, queria pedir para ele se apresentar para a gente. É um prazer estar aqui com você, participando desse projeto maravilhoso. Você está organizando um arquivo super necessário para o Brasil, para a história da curadoria e da crítica de arte do Brasil. Eu me chamo Ayrson Heráclito, eu nasci em Macaúbas, no interior da Bahia, uma cidade da Chapada de Amantina. Eu sou um ogã de um terreiro, do Gêis de Marie. O ogã é um cargo da religião afro-brasileira, do Candomblé. E, além de o ogã, eu sou professor da Universidade Federal do Recôncavo, artista, artista visual, e faço, e organizo, e penso, ressignifico acervos e produções artísticas. Eu sou um curador também. Maravilha, Ayrson. Obrigado por estar aqui, compartilhando um pouco da sua história. Queria começar, como eu tenho feito com todo mundo também, do começo, de certa maneira. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como que foi o seu interesse por estudar educação artística e como que também foi esse processo, imagino, de mudança, de Macaúba para Salvador. E, já que você estudou educação artística, enfim, eu fiz licenciatura também. Então, claro, era um outro momento, mas eu imagino mais ou menos como tenha sido essa sua formação inicial. Queria só que você comentasse um pouquinho também sobre essa sua relação entre ser um artista e ser um educador também, ser um professor. Eu nasci em Macaúbas, mas, na década de 70, minha família se mudou para a Vitória da Conquista. Então, a minha formação toda foi em Vitória da Conquista, uma cidade do sudoeste da Bahia. E lá eu descobri as artes. Eu sempre digo que... Eu fui picado por um escorpião, quando eu tinha sete anos de idade. E o veneno do escorpião me desencadeou toda uma alucinação em cima de sérgica. E foi bastante crítico esse processo, porque desencadeou, devido ao veneno, a ingestão do veneno, desencadeou uma pancreatite aguda. Então, eu fiquei entre a vida e a morte. Então, foi um momento bastante traumático para mim. E experiências de alteração de consciência começaram a acontecer comigo. Então, a visualidade ficou muito aguçada. Eu me lembro muito bem o teto. Eu fiquei, um certo tempo, uns três meses, hospitalizado, o teto do hospital. Então, eu era muito magro. Então, as veias que nunca eram encontradas para se colocar o medicamento. E a janela, a única coisa que me relacionava com o externo, eram coisas muito... eram imagens e experiências muito ativas. Até hoje são. Então, a partir disso, eu comecei a ter uma outra relação. Eu desaprendi o que tinha aprendido. Então, eu passei por um processo de reeducação. Porque eu desenvolvi uma espécie de uma dislexia. Eu era um excelente aluno. Aí eu tive que reaprender a escrever. A matemática sumiu da minha cabeça. E aí foi um renascimento mesmo. E aí eu comecei a ter essa relação com a arte muito profunda. O meu irmão pintava. Meu irmão era escritor e pintava. A minha mãe também era pintora. E aí eu fui me encantando, principalmente pela história da arte. Eu descobri a história da arte nos fascículos dos grandes mestres de pintura. Então, o impressionismo, o Renoir, que era meu artista predileto, foi construindo um pouco essa minha relação com a arte. Até que eu resolvi me tornar um artista. Então, eu ocupei o quartinho do fundo da casa dos meus pais e instaurei uma placa, o ateliê, o meu ateliê. E aí eu comecei a viver a minha rebeldia de juventude. Eu recebia muitos amigos. A gente usava tudo lá dentro. A gente tinha uma liberdade muito grande. E sobre o consentimento dos meus pais, porque eu estava no fundo da casa dos meus pais. Minha mãe era professora e advogada. e meu pai era policial militar. Então, era um... E, a partir daí, eu sabia. Eu fiquei completamente obcecado pela arte. E eram pouquíssimas informações. Era um mundo bem diferente de hoje. Porque, além desses fascículos, eram os verbetes da enciclopédia Basta, que minha mãe tinha. Então, eu comecei a estudar, estudar todos os verbetes, tudo o que se relacionava. Então, fui na enciclopédia Basta que eu entendi o que era uma tinta a óleo, o que era uma pintura a têmpera, o que era um retábulo, através desses verbetes. E tudo aconteceu. Eu me tornei membro do Partido Comunista. Comecei a fazer política estudantil. Muito jovem, muito precoce. E aí veio o realismo socialista, e aí veio o Portinari, e veio trabalhos sociais bastante efetivos na cidade. Eu era do PC do B, então eu vendia o jornal, a tribuna operária, para feirantes que nem sabiam ler. Até que depois, a política e o partido também não eram suficientes, porque o meu desejo artístico era algo muito grande e a conduta muito doutrinária do partido não me realizava plenamente. Então, foi um momento de porra louquice. Eu fiquei um porra louca e comecei a frequentar casas de artistas da cidade, mudar totalmente a minha conduta, ouvir outro tipo de música. Então, eu fiquei entre o ex-comprometidos, o aspirante ao punk. E aí eu vim para Salvador, querendo já fazer artes. Estudei, fiz um cursinho aqui, em Salvador, e depois eu prestei para arquitetura e para licenciatura. Arquitetura na Federal e licenciatura na Católica. E optei pela licenciatura, porque eu me decepcionei muito com como a arquitetura, o ensino da arquitetura era feito. Eu só queria história da arquitetura, eu só queria história do design. E as disciplinas de cálculos era uma coisa que não me dizia respeito, era uma coisa intransformível. E aí eu fiquei só com... Eu me concentrei e foi difícil convencer a família que ser professor de arte poderia me dar mais, me realizar mais. Mas aí eu consegui, aí eu entrei na universidade de arte, de educação artística. Naquele período, a universidade era extrema... O curso de educação artística era um curso bastante, digamos assim, polifônico, porque era aquela ideia meio americana da união de todas as artes. Então, eu entrei como pintor, mas eu me apaixonei pela música. A escola que eu estudei em educação artística era uma escola bem antiga, era um instituto de música, da Universidade Católica, aqui de Salvador, e fiquei apaixonado pela música. E aí eu comecei a estudar música. Eu estudei dentro da universidade, eu estudei mais música do que estudei artes, artes visuais, artes plásticas. Na época era artes plásticas. E nesse momento também foi que eu conheci, eu tive contato com um professor, chamado professor Dante Galeff, que era um professor de vanguarda da universidade. Ele era professor de estética. E ele era filho do Romano Galeff, que era um italiano, que tinha um centro na Bahia, que tinha se mudado para a Bahia, com a esposa e com a família, e ele fundou o primeiro centro de estudos estéticos, acho que do Nordeste. E ele que funda na UF, na universidade, após a graduação em crítica de arte. Então, eu convivi muito com esse universo da crítica também, da ressignificação da produção simbólica através de um olhar crítico. E eu acho que isso me ajudou muito. Então, o professor Dante incentivava muito que a gente escrevesse sobre obras. E a prova da gente era a gente escolher um artista e criar uma espécie de monografia sobre o artista. Isso foi em 86. E vou lhe confessar que o artista que eu escolhi para escrever foi o Alman Andrade. Olha isso! Que ótimo! Alman Andrade. E aí, alguma coisa, porque era completamente fora do repertório de artista naquela época. O Alman era um artista muito outsider. E a Bahia era a Bahia dos artistas modernos ainda. Todos estavam vivos. Então, era... Por que eu escolhi Alman Andrade e não escolhi Caribert, por exemplo, naquela época? Então, isso já mostrava um pouco as minhas inquietações. As minhas inquietações. E aí, para escrever a monografia, que a gente fez até um audiovisual com slides que a gente apresentava, eu que estudava canto também, então, sempre aprendi a impostar a minha voz. Então, gravei um podcast na época, numa fita cassete, com todo o texto que a gente tinha elaborado sobre o artista. Mas, para fazer esse texto, eu tive que conviver com a Alma. E aí, frequentei muito o estúdio de Alman Andrade e a Alma Andrade começou a abrir, a falar de coisas assim. Ah, não! Marcelo Duchamp. O quê? Ué, eu é de Cica. E foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo. E foi essa grande experiência que marcou a minha graduação, que foi esse experimentalismo todo de diversas linguagens, do canto, o teatro, a dança, as artes visuais, a música. Então, foi essa união panorâmica, que essa foi a grande crítica sobre o formato da ideia de educação artística, que foi feita posteriormente. Mas foi essa miscelânea toda panorâmica que me formou e que me ofereceu condições de entender muitas coisas diferentes, distintas. Então, eu sei bastante sobre a história da música, por exemplo. A gente pode discutir bastante, não só sobre a história da música ocidental, europeia, mas sobre a história da música brasileira, por exemplo. meu trabalho performativo começa aí também, porque foi unindo essas linguagens todas. E, nesse momento, eu ganhei um prêmio, que foi o primeiro prêmio para artistas jovens. E eu fui assim um destaque. Foi um destaque. vários professores da Escola de Belas Artes estavam aqui. Eu era um ilustre desconhecido. E o professor e crítico... Gente, me desculpe, esqueci. Frederico de Moraes estava no júri e ele ficou impressionado com o vigor da minha pintura. Na época, ele falava que esse menino é um selvagem, está acontecendo na Europa, transvanguardas. Esse menino não pode ser um menino. Essa pintura é muito madura para essa época. E aí, eu comecei a entrar nesse sistema de arte baiano como um artista da transvanguarda, um artista selvagem, um artista da pintura. Minha formação foi essa. E paralelo à universidade também, aí veio a minha formação religiosa no Candomblé da Bahia que vai criar todo um balizamento em relação a esses dois universos que, de certa forma, me constituem até hoje. não, ótimo. Agora, partindo um pouco do que você comentou sobre a sua formação e, enfim, essa miscelânea, digamos assim, como você disse, esse encontro de tantas frentes, digamos, tem uma coisa que me chama a atenção nisso, que é essa sua relação desde aí com a educação, né? Porque, claro, atualmente você é professor da Universidade Federal do Recôncavo, baiano. Nessa época da graduação você era professor também, né? Depois se formou e começou a dar aula no Estado, se deu aula na Universidade Católica, se deu aula na FTC também. Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, sobre essa interseção, digamos assim, entre ser artista e ser educador. foi algo assim, eu comecei a lecionar na época que eu fazia graduação, porque a gente tinha que fazer bastantes estágios, né? Então, eu estagiei no Colégio Central daqui várias vezes. O Colégio Central é um colégio público bem importante em Salvador. Galber Rocha estudou lá, todo mundo estudou lá. E... como eu tinha que ter, por exemplo, licenciatura curta e plena. A licenciatura curta você tinha o quê? Dois estágios, um estágio de observação e outro de regência. Em realidade, os professores, quando viram um estagiário da universidade, principalmente os professores de arte, fugiam, né? Então, só na graduação eu tive uma experiência de quatro estágios de regência, né? Então, eu ensinei desde História da Arte, até desenho e pintura, né? Então, foram quatro experiências de regência na graduação. Além disso, eu, como eu não tinha um trabalho fixo, que era mantido pela minha família, o dinheiro que eu conseguia era através também dos cursos que eu dava. A universidade me abria um espaço ao sábado, então, todo sábado eu dava um curso de desenho e pintura, né? para, inclusive, para os meus colegas, porque o curso eu já desenhava bem, já pintava bem, então, os meus colegas que tinham esse perfil de educadores faziam esses cursos, né? Então, eu comecei também lecionando, lecionando aí. E aí, depois, foi uma experiência sinfônica, porque, quando eu me formei, eu fui para Vitória da Conquista e aí eu dei aula em diversos colégios públicos, né? E, quando eu comecei a ficar famoso, assim, porque era difícil ter um professor de arte no interior que fosse formado em arte e que fosse artista também, então, e aí eu me descobri como um professor, né? Então, além de dar aulas em Vitória da Conquista, eu dava aula em Jequié, num colégio, num colégio modelo, chamado Colégio Dinâmico, em Jequié. Então, foi uma experiência sinfônica, porque teve períodos que eu tive 5 mil alunos que eu via por semana. Eu tinha uma equipe só para preenchimento de notas nas cadernetas, né? Porque era um encontro apenas semanal, então, eu pegava, né, do maternal até o terceiro ano de todas as escolas, né? Então, foi uma coisa e a gente organizava coisas muito grandes, né? Grandes performances, grandes exposições, porque eram muitos alunos. Só de sétima série em uma escola, eu tinha 150 alunos. Então, é uma coisa imensa, 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 imensa. Mas, para mim, aquilo era muito importante, porque a pedagogia era algo importante para mim, porque eu sabia que, primeiro, eu tinha uma necessidade muito grande de passar das coisas que eu compreendia, que eu sabia, né? Exercitar. Segundo, porque também não tive muito uma infância. Minha infância foi muito, minha adolescência foi muito estranha, eu vivi muito com adultos, né? Então, era uma forma também de estar com jovens. por isso que até hoje eu prezo muito trabalhar na graduação com a universidade, com os alunos que estão chegando nos primeiros semestres, justamente porque isso traz uma energia juvenil que, para mim, é muito importante, assim, né? Trabalhar com gente jovem, processos de criação, com pessoas que são completamente diferentes de mim, né? E, ao mesmo tempo, isso me alimenta e me faz pensar de uma forma mais, mais, mais viva, né? Então, a educação teve esse papel, tem esse papel, né? Para mim, né? E, hoje, como eu me defino como não só como uma coisa apenas, eu me defino como um ser muito complexo e que tenha essa relação social muito forte, né? Eu me considero um ativista, eu sou um ativista das minhas, de uma série de ideias, né? Que eu faço questão de compartilhar com pessoas, né? De, eu tenho uma relação de pertencimento com o universo muito, muito amplo, então, eu estou sempre colocando essas ideias e defendendo e lutando e batalhando por essas ideias. A centralidade dessas ideias é a questão, né? étnico-racial no Brasil, né? E todo o seu histórico e todas as suas consequências. E a gente vive até hoje. Que são algumas ideias que você já desenvolvia desde o seu, enfim, não só desde a graduação, mas estou pensando precisamente aqui no seu mestrado, né? Os Segredos no Boca do Inferno, Arte Histórica, Cultura Baiana. Eu estava pensando muito nisso, assim, olhando o seu currículo, os textos, exposições e, claro, trocas que a gente teve antes dessa entrevista, Que a gente, enfim, diferente de outros entrevistados, a gente se conhece, já trabalhou junto, tudo isso. Claro. Tem esse interesse seu desde o começo, né? Desde muito novo, como você falou, em não só agir desde o estado de onde você nasceu, claro, que é a Bahia, como também de pesquisar a fundo, né? As histórias das artes baianas, né? Eu não tenho que falar no plural, porque muita sua produção recente, você usa os termos no plural. Então, não sei, queria que você falasse um pouco, assim, tendo em mente, você acabou de me dizer sobre o mestrado e sobre o seu interesse existencial, digamos assim, numa perspectiva étnico-racial, assim, da história da arte, da produção de arte na Bahia, enfim, não só a sua, mas de tantas outras pessoas, né? O meu mestrado foi um momento de aprofundamento, assim, né? Na época, a gente estava discutindo muito como que seria a pesquisa em arte. eu sou da terceira turma na pós-adoação, né? Do mestrado. Já não sou um baby. Já tem uma história aí grande. Sou da terceira turma. As duas primeiras turmas, a Escola de Belas Artes abriu o mestrado para justamente resolver uma demanda interna de professores que não tinham mestrados ainda na universidade. E eu sou da terceira quando se abre já para pessoas de fora da universidade. Então, nesse período, minha mãe era professora de História, meu irmão professor de História também, minha outra irmã, uma das mais antigas professoras de História da África, da Bahia, que mora no interior, que é brasileiro novato, pessoa muito importante, meu irmão Alberto Heráclito também, que todos vão desenvolver vocês debruçar as pesquisas sobre as questões, a questão negra. Então, meu irmão escreveu sobre o que as mulheres não têm na Bahia, o que a baiana não tem, as mulheres negras pobres, trabalhadoras, que vão sustentar as suas famílias. E a minha irmã, uma grande pesquisadora de quilombos, na Bahia, no interior da Bahia. Então, tudo isso tem uma influência muito grande. então eu nunca pensei arte sem pensar em pesquisa, sem pensar no seu caráter histórico e como essas histórias eram narradas. E aí, no mestrado, eu resolvi fazer um mergulho no período da Bahia colonial. Eu sou muito amigo de um filólogo, que é um irmão meu, também do Axé, que é o Marcelo Moreira, e ele me incentivou muito. Ele e o Hansen Adolfo é que vão editar a edição crítica de Gregório de Matos, todos os livros, porque até então, na época, quando eu o conheci, só existia a edição de James Amado, que não é a edição crítica. Então, não tinha uma expertise de dois filólogos importantes, como ele e como o Hansen, para dizer o que era de Gregório, o dos códices de Gregório. Então, eu resolvi combinar literatura e história para dar um mergulho na Bahia colonial e, a partir daí, ver o que é que dá, quais eram as consequências, o que é que se rebatia na contemporaneidade daquele período, daquele período colonial, o que é que estava ali delimitando. E aí, eu comecei a estudar muito história, estudei muito história econômica, sobretudo, um livro que me marcou profundamente, que foi o livro do Stuart Schwartz, que é Segredos Internos, que ele fala sobre os engenhos de açúcar e sobre escravidão no período colonial. Esse livro foi fundante para mim. O Bose também foi fundante, a dialética da colonização, do Bose, foram referências fundantes no meu trabalho e na minha reflexão. E, a partir daí, eu comecei a fazer viagens. Foi aí que eu comecei a viajar pelo Recôncavo e sempre assim, nossa, eu gostaria, pensando assim, no futuro, eu gostaria muito de voltar para cá, porque o Recôncavo é a terra do meu pai, de certa forma. Meu pai é um pai negro. Então, a minha herança negra é a minha herança do meu pai. que, eu já falei em outros momentos, ficou muito em segundo plano na história da minha família. E o meu trabalho, o meu trabalho dos meus irmãos negrólogos também é uma forma de empoderar afirmativamente essa herança paterna da minha família. Então, aí eu comecei a desenvolver esse diálogo entre história e arte, arte contemporânea. Nesse momento também eu conheci o candomblé, justamente nesse momento. Todo esse conhecimento que eu vou estabelecer com os materiais artísticos, na produção, todo esse caráter físico, que é o mesmo simbólico dos materiais, que tem essa diversidade de sentidos. São sentidos do candomblé, mas também são sentidos da própria economia, do contexto de quando esses materiais vão ser importantes na história do Brasil, como o açúcar, como o azeite de Dendê, como a carne, como o fumo, essas coisas todas que vão passar. Nesse momento, eu estou descobrindo e também estou me encantando com as proposições pedagógicas, estéticas e políticas do Joseph Beuys. o Beuys e o candomblé vão ser duas referências importantíssimas que vão iluminar, de certa forma, essa pesquisa minha na história do Brasil, na história colonial, na história do escravismo, da escravização de africanos. Então, foi bastante importante. E tudo isso amarrado com a literatura. A literatura. Gregório, para mim, é que vai ser o meu guia, o meu guia. Esse poeta extremamente radical, mas, ao mesmo tempo, muito dentro do contexto da tradição, da poesia e da estética barroca. É o Gregório que, de certa forma, tempera a minha estética enquanto artista. me declara até hoje um ultra-barroco e agradeço muito esse barroquismo, todas essas contradições que são colocadas na literatura de Gregório, esses contrastes, essa relação entre tofano e sagrado, essas relações entre exagero, entre fome e opulência, entre nobre e ignóbio, entre carnaval e miséria. Então, todos esses contrastes, para mim, são muito determinados na minha tradução artística, no meu fazer artístico, através também dessa literatura de Gregório. Agora, eu ia perguntar isso depois, mas, já que você comentou sobre isso agora, eu vou inverter um pouco aqui, porque o que me chama muito a atenção nas exposições coletivas que você fez a curadoria, que eu via, como a Bienal da Bahia, ou mesmo o seu recorte dentro de histórias afroatlânticas, ou mesmo a exposição que você fez no Sesc Ipiranga, o Onche, me chama muito a atenção nos três casos, justamente, isso que o Pouco está relatando desse seu olhar, digamos assim, vou usar essa palavra, não sei se é a melhor palavra, diverso, essa capacidade de ter estímulos visuais e textuais e artistas de lugares diferentes e materiais diferentes, e acho que você pensa muito a exposição de uma forma muito instalativa sempre, eu fui à Bienal da Bahia e fiquei uma semana em Salvador, nunca tinha ido a Salvador, enfim, só vi as exposições em Salvador também, isso é importante deixar claro, e na pintura das exposições que você fez na curadoria, me impressionava nisso, nesse caráter, não sei, numa certa, também não é uma boa palavra, mas uma certa ousadia, uma ausência de medo, de misturar coisas muito diferentes, e aí, de repente, você fala agora sobre a sua relação com o Candomblé e fala ao mesmo tempo do boys, que, claro, tem pontos em comum e dezenas de diferenças também, e antes você falou um pouco da sua relação, sei lá, com o Renoir e depois você escrevendo sobre Alma Andrade na universidade, então, não sei, vai parecer uma coisa meio terapêutica, mas toda entrevista tem algo assim, mas como é que você vê, você já comentou sobre isso, mas é porque, como é que você consegue, né, reunir esse interesse, ou perguntando melhor, como é que essa diversidade de interesses também não se espelha de maneira diversa nos projetos curatoriais que você assina, entendeu? Baby, eu, me desculpe, eu vou te chamar de Baby, mas você é uma criança, uma criança muito inteligente, muito séria, muito bacana, muito especial. Eu acho que eu estou, assim, honrando a tradição de pensar uma arte brasileira e pensar uma modernidade brasileira que, de certa forma, se distancia dos interesses e das histórias que aconteceram em São Paulo e no Rio, por exemplo, com a fundação dos museus de arte brasileira. Então, tipo assim, quando eu cheguei aqui, quando eu descobri a arte, é lógico, Lina e Martins Gonçalves já tinham saído, né, mas o MAM, estava no MAM, estava plantado no MAM uma experiência que era, era suava, de uma forma muito estranha. Então, essas aproximações, eu me lembro, assim, quando eu vi uma pintura do Portinari, os meninos com os passarinhos, ao lado do Boi da Floresta, da Tassila, e, ao mesmo tempo, ao lado de um Oxóssi de Agnaldo, imenso, maravilhoso, e a pintura de artistas baianos como o Caribé, como as fotografias do Mário Cravo, Neto, então, era uma coisa, assim, e tudo ali estava montado no mesmo salão, com aquela escada alicoidal que, ao subir, você já tinha, você já se, dava um, dava um nó barroco, funcionava como coluna, alicoidal, ou seja, ele dava uma confusão muito grande, nada puritana, então, de certa forma, minha relação com essa diversidade toda vem muito daí, eu fiz também, eu estudei também, trabalhei muito com teatro, o teatro é um outro, um outro universo que me chamou muito a atenção, eu estudei cenografia, com um cenógrafo alemão, um cenógrafo alemão que deu um curso grande aqui no Iquiba, na década de 90, e um cenógrafo bem conceitual, mas que valorizava muito essa experiência da matéria, e como o espaço poderia ser também um personagem, ser também um protagonista, e como você organiza as coisas, foi aí que eu comecei a pensar sobre o percurso expositivo, e que tipo de emoção você pudesse criar relacionando arquivos, acervos, produções simbólicas diversas, a fim de você melhor apresentar. Também sempre tive muito respeito pela produção dos artistas. Eu nunca coloquei as minhas ideias na frente da produção dos artistas. Eu acho que isso é a coisa mais importante que vai definir um pouco o meu processo. A produção dos artistas precisam ser... O meu trabalho, como eu compreendo, como curador, é um trabalho de colocar, de articular essas produções na sua inteireza. Não adianta fazer uma pirotecnia cenográfica, porque o que está importante, o que precisa aparecer ali é a produção dos artistas. Dialogando de uma forma não hierárquica, dialogando de uma forma mais fluida e realmente apresentando primeiro as ideias dos artistas, lógico. Quando você combina uma produção com uma outra, quando você cria um percurso expositivo, quando você monta, você chama atenção também para outros olhares sobre as obras. Mas a obra é a obra. A obra, eu acho que isso precisa ser respeitado. Precisa ser respeitado principalmente também os contextos que elas foram geradas. Você pode ressignificá-las, mas você tem que respeitar, eu acho. Eu penso muito assim. E aprendi também muito com as montagens das propostas radicais da Lina, a Bahia, no Ilha Poera, todo o projeto que a Lina vai ter para pensar arte de uma forma não muito mistificada. Então, combinar acervos que são artísticos com acervos que não são artísticos, mas tudo faz parte da mão do povo, da mão de uma cultura, de uma civilização. Então, tudo isso vai me chamar muito a atenção, vai me inspirar. eu me preocupo muito em relação a isso, de unir essa diversidade de obras, mas também de pensar os seus contextos e como elas são apresentadas espacialmente. E como elas conseguem construir um discurso a partir dessa espacialidade dela. É uma espécie de pensar em instalação. A instalação foi uma coisa que... Eu comecei como pintor, aí depois tive a necessidade de matar a pintura, porque fazia parte da minha geração. Se a gente não matasse a pintura, a gente acho que não avançaria para os dias de hoje. Hoje em dia ninguém precisa matar mais nada, mas na minha época a gente precisava matar certas coisas, porque senão a gente não avançava. Então, eu tive que matar a pintura para pensar em espaço, para pensar em performances, pensar em ações. Então, a procuradoria também é uma espécie de uma grande instalação, uma reunião de objetos, de diversos objetos num espaço que constrói um discurso, que constrói através de obras, constrói e faz falar vozes. então, é uma grande é uma experiência, eu penso em curadoria, principalmente quando envolve uma exposição coletiva, como uma grande polifonia, uma polifonia que todas as vozes têm que ser ouvidas, não só as vozes dos artistas, mas também as vozes dos objetos, dos arquivos e dos objetos que a gente às vezes traz para o mesmo espaço a fim de tirar essas hierarquias, essas hierarquias da obra de arte, da obra barroca, destruir também essas caixinhas, o artista popular, o artista erudito, então, destruir um pouco isso. Bom, já que a gente está falando agora precisamente sobre curadoria, queria que você falasse então da sua primeira experiência, digamos assim, mais oficial, institucional, que foi com um nome também fulcral, para se pensar, e você falou algumas vezes nessa nossa conversa, essa passagem entre o moderno e o contemporâneo, que é Mário Cravo Júnior, e foi uma exposição que você fez no Museu Rodin, aí em Salvador. Enfim, queria que você comentasse um pouco como é que foi essa experiência, como é que foi trabalhar, como é que foi estrear, digamos assim, o Hélio. Pois é, a exposição foi feita por mim e por uma outra, uma diretora do museu na época, foi a primeira a diretora que fundou o museu, que implantou o Museu Rodin, que era a Kátia Jordan, e ela tinha um projeto incrível, que era convidar artistas que, de certa forma, tivessem uma relação com a tridimensionalidade para pensar a produção de outros escultores, não só baianos, mas, para começar, os baianos, porque o museu ia receber as obras do Rodin, os gessos, a produção que ia entrar incomodada, e uma parte do museu é uma parte contemporânea. O espaço do museu é um projeto belíssimo, tem essa parte do palacete, que é um palacete do século XIX, e uma parte contemporânea, que é justamente para possibilitar esses diálogos. E aí ela pensou justamente esses diálogos estéticos entre a produção de um artista jovem com um grande artista, um grande escultor baiano, brasileiro, como Emmanuel Araújo, como Mário Cravo, como Mestre Didi, só para citar alguns nomes que eram levantados à época. E a Kátia, a diretora, ela pensou em convidar vários artistas, ela me convidou, ela me convidou. E aí foi uma experiência importantíssima para mim, primeiro porque eu tive a oportunidade de conviver a uns três meses com o Mário Cravo Júnior, no seu estúdio. Fui lá, ele me mostrou preciosidades, que até hoje eu fico pensando nas suas mapotecas, pinturas, desenhos da década de 50. E eu fui tendo uma dimensão muito grande do caráter conceitual mesmo do artista. E o quanto esse artista era importante para a arte brasileira. Porque, de certa forma, ele estava em um outro caminho, um caminho bem diferente dos outros escultores. Não só eu já reconhecia isso, depois eu entendi, nessa época eu entendi, mas o próprio Ozil de Andrade já cercava o Mário, laudeava o Mário como o grande artista, o grande escultor brasileiro, fora do eixo Rio e São Paulo. A Clarice Lispector vai se curvar ao talento em uma entrevista memorável que ela fez com ele. Então, o Mário era um artista que estava na cidade, em quase todos os lugares da cidade, com obras públicas importantíssimas, e estava vivo dentro de um espaço, dentro de um parque de esculturas, em um bairro no litoral aqui da cidade de Salvador, que é o Pituassu, um parque belíssimo. E aí eu comecei a mergulhar e a conviver com ele. Conviver com ele e a gente pensou, eu estava com muito medo porque eu era muito jovem na época e ele já era esse monstro sagrado. E acho que no terceiro encontro eu já tinha, eu levei uma maquete para ele. Uma maquete que eu tinha aprendido a fazer como professor de cenografia. E aí, quando ele viu aquela maquete, tudo na proporção, as obras que eu e a Kátia já tinham selecionado, quando ele viu aquilo assim, daí ele falou, ah, meu filho, você sabe tudo. Aí ele relaxou, fique tranquilo, trabalhe, que está lindo. Então, foi muito interessante pensar isso, porque a gente tinha um conceito muito organizado que falava da ideia da cosmogonia, porque já naquela época a gente pensava que esse conjunto de conhecimento se destacava muito das formas de pensar da Europa, das epistemologias europeias. Então, aquilo é uma cosmogonia, porque um artista que tinha um envolvimento e uma compreensão da cultura afro-brasileira como o Mário tinha, era uma coisa. Então, a gente começou a pensar a obra dele como também que fosse uma obra mitológica. E, no meio, eu cheguei a fazer até um vídeo que está disponível, eu acho, no Vimeo, o meu Vimeo, tem um vídeo dessa época que eu fiz, e no meio a gente pensou uma das grandes paixões dele que era a composição. A composição e a gente criou uma grande espiral fibromace no meio da exposição como paredes que lembrava um pouco aquelas estruturas do Richard Serra, para pensar justamente como ele pensava esses desenhos, essa geometria no sagrado, como essa coisa se articulava, ciência e religião na cabeça dele também. E, dentro dessa obra, a gente escolheu uma produção muito importante dele, que era uma produção da década de 60, onde ele começou a trabalhar com a resina, que eram uns núcleos, uma espécie de umas sementes, mas que algumas eram iluminadas internamente, de uma organicidade muito grande. Então, a exposição girava em torno disso e a ideia do espiral, a ideia retornando da ideia da Lina Bombardi, da Escada Gestalt, das colunas salomônicas da Igreja de São Francisco, pensando essa coisa do barroco também, que era uma coisa que estava, de certa forma, afundante no trabalho dele. Então, foi importantíssimo inaugurar essa exposição, inclusive, num momento de virada, num momento em que o governo que era, então, o governo do grupo, do ACM, muda para o PT. Foi justamente nesse momento essa exposição que, de certa forma, marca essas duas administrações do Estado. E tem uma coisa que eu ia também te perguntar, indo por esse caminho, porque aí, sim, é uma exposição individual lidando com um artista de uma outra geração. E aí, no seu percurso de curadorias, que eu não vou dar uma olhada nele, que você mandou no seu currículo, enfim, você tem, por exemplo, uma exposição com Edgar Olivas, 2008, Pedro Arcanjo, 2009, Tuti Minervino, 2009 também, Nádia Taquari, 2013, e aí, mais recentemente, Juraci Doria, em 2017, Tiago Santana, 2018, e o Ramiro Bernabó, em 2018 também, se eu não estou enganado. Então, eu queria te perguntar, assim, você, nesse lugar de artista curador ou, trazendo para os termos do Basbaum, artista etc, digamos assim, como que é para você essa experiência de pensar as exposições junto com artistas tão diferentes, entendeu? Diferentes, assim, no sentido de idade, de experiência, de espaço. Então, enfim, como que é esse processo de criação, de parceria, esse processo de, enfim, de estar junto, muitas vezes, desde o começo, desde a germinação de um projeto. quando são artistas muito, assim, artistas de uma geração muito anterior à minha, artistas mais consolidados, eu sempre começo escutando, né? Eu começo, assim, eu pergunto, assim, como é que você gostaria de ser apresentado? Então, é sempre, começa sempre a partir de uma escuta, eu não posso chegar para um professor Juarez Paraíso, que também foi uma das referências máximas da minha, da história da arte, que eu acredito, da arte afro-brasileira, da arte contemporânea, eu não posso chegar assim, ah, vamos expor isso, isso, não posso, porque ele que me formou, ele que me orientou, ele que me mostrou os rumos, então, eu chego escutando muito, né? Escutando muito e, é lógico, me colocando, falando assim, não, a gente pode, ó, o senhor já apresentou desta forma, vamos tentar uma outra forma, o que o senhor acha? Sempre discutindo, sempre discutindo, né? Primeiro, é uma forma também de você, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? É uma forma de você também travar uma escuta com pessoas que têm um conhecimento superior ao que você tem, né? É uma forma respeitosa de você começar. E essas pessoas, elas fizeram uma vida inteira sem essa presença do curador, né? Elas, elas foram seus curadores, elas foram os seus teóricos, né? Muitos desses artistas escreveram sobre si, né? Fizeram um trabalho, montaram seus trabalhos, então, tipo assim, é uma, é impossível você chegar hoje e falar assim, eu tenho essa ideia, né? Vamos fazer assim, não pode, tem que ser uma coisa mais horizontal mesmo, né? Chegando perto. Com os jovens artistas, a gente também, eu, eu, tipo assim, eu acompanho as produções, eu não sou também um, a curadoria, para mim, é, como o Basbal falou, é, etc. Né? É mais uma, é mais uma relação que eu tenho com a minha existência, né? Eu me sinto um funcionário, entendeu? Eu sou um funcionário, eu, eu, eu me coloco como um servidor, né? Como um servidor. Então, quando eu tenho uma, uma servo, certo? Um artista importante que precisa ser ressignificado, precisa ser trazido, né? É, para, para as discussões que estão sendo feitos hoje, né? Então, eu tenho que estar muito, muito atento para as expectativas também dessas pessoas, que essas pessoas, elas não são folhas em branco, né? E essas produções também não podem ser pensadas dessa forma, né? Com os mais jovens, eu, eu já coloco mais a minha experiência, né? Então, eu falo assim, olha, seria mais interessante, assim, então, eu me sinto mais aberto, né? Para, para discutir e colocar algumas questões que eu acho mais pertinentes sempre a partir da minha experiência, porque, além de curador, eu sou artista também, então, eu luto bastante com a minha produção, né? Então, é um pouco como me defino, assim, nesse sentido. Mas, assim, é incrível, principalmente, a possibilidade de mergulhar, né? em universos, em produções, né? em, 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 em aprofundar dentro da, de uma produção imaginativa, né? Reflexiva, é muito interessante e, e, ao mesmo tempo, estabelecer esses debates, esses debates, né? Com essas pessoas. e eu tive, eu tive a honra de trabalhar com pessoas muito importantes, né? Por exemplo, o, o Juraci Doria, um artista importantíssimo para mim também, eu acho, para o Brasil, para o mundo, né? O Juraci, ele tem, ele, ele tem uma, um trabalho extremamente original, mas, ao mesmo tempo, ele está dentro, ele tem que ser pensado dentro de um grande sistema internacional e universal da obra de arte. Então, tipo assim, o meu debate com ele é sobre isso, né? É sobre isso. Como a gente, a gente abrir, né? O trabalho, né? Através da, através da, de como se apresenta o trabalho, de como se monta o trabalho, né? Então, por exemplo, assim, tem coisas dele, por exemplo, que foram feitas para o espaço externo, né? Como é que a gente negocia para que essa produção também possa habitar o espaço de um museu? Até então, né? Tirando a experiência da Bienal da Bahia, né? Eu sou, eu tenho mais experiência, né? Nessa estrutura museográfica mesmo, né? De montar exposição, né? espaços fechados, etc. Mas, para mim, isso é interessante também, isso é interessante também, me definir também um pouco com isso, porque, de certa forma, eu penso, né? Produções que, às vezes, são pensadas para um espaço externo, né? Como elas existiriam, como elas poderiam ser apresentadas no espaço interno também. Então, são muitos desafios, hein? acertar. Não, mas é bacana te ouvir, mas é bacana te ouvir, porque tem uma coisa que acho que tem na sua fala que, enfim, eu particularmente sempre que penso curadoria, penso na mesma direção que essa relação entre curadoria e aprendizado, né? Então, acho que é muito bacana pensar isso, né? Acho que eu faço curadoria porque eu quero aprender com os artistas, né? Assim, e claro, você me chamou de baby há pouco tempo, e aí... Não, mas quero dizer assim, que agora aos 32 eu sinto também que estou trabalhando pela primeira vez com artistas mais jovens que eu, e muito mais jovens às vezes, 20, 21. E aí também tem um turning point mental aí, né? Você fala assim, bom, é bacana porque você aprende com todo mundo, né? Sei lá, desde fazer uma curadoria, como você falou, do Juracy, eu fiz recentemente com a Sônia Andrade, né? Uma das mães da videoartice do mundo, na verdade, ponto. Até trabalhar com uma pessoa muito mais jovem, né? Então, isso é muito... bacana que eu acho que eu compartilho, assim, desse ponto de vista que você colocou. Agora, falando sobre esses encontros, assim, essa... Essa... Essa pororoca, digamos assim, de gerações, já que você começou a falar um pouquinho sobre ela, eu queria que você falasse da Bienal da Bahia, assim, que eu sei que, claro, a gente poderia fazer essa fala inteira sobre a Bienal da Bahia, até que foi uma experiência única, eu acho, assim, não só para quem trabalhou, mas acho que para o público que pôde ver também o projeto inteiro. Enfim, porque também acho que dos projetos que você fez, talvez seja no sentido de volume de trabalho e de espaço também que você ocupou, talvez seja o maior projeto, assim, entre aspas. Então, não sei, você trabalhou em muitas exposições dentro da Bienal da Bahia, você trabalhou desde a conceitualização dela também. Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, da experiência tão peculiar que foi a Bienal e que depois desembocou um pouco na sua tese de doutorado também, não é? Sim, claro, claro. Pois é, a Bienal foi uma grande experiência nesse sentido de tentar pensar, pensar outras narrativas para a arte brasileira, que não fossem as narrativas hegemônicas. Então, foi um momento de me deduçar sobre os projetos modernistas do Nordeste, como as referências, olhar de uma forma mais crítica, as referências do projeto regionalista do Freire, do manifesto regionalista do Freire, do Gilberto Freire, e também pensar o Nordeste de uma forma mais ampliada. Me lembro que, na época, o Achille, Mibembe não era nem tão famoso assim no Brasil. Não tinha nada traduzido dele. E eu tinha, numa das minhas incursões na Europa, eu tinha visto a exposição África Remix e tinha ficado impressionadíssimo com um dos textos do catálogo do Achille Mibembe que falava sobre o afropolitanismo, afropolitano. E, quando a gente começou a pensar o projeto da Bienal da Bahia, isso me veio muito em mente essa ideia de pensar o Nordeste numa perspectiva expandida. O Nordeste é muito mais como uma poética do que uma produção delimitada geograficamente por uma região. Então, o Nordeste poderia estar em qualquer lugar, em qualquer lugar não, em alguns lugares do mundo, não necessariamente. Então, poderia estar em Soeto, como poderia estar na produção de um artista hippie americano, etc. Então, foi interessante esse exercício de pensar esse Nordeste politanismo, essa ideia. E aí, com a vinda do Marcelo Rezende, foi uma alegria muito grande. A vinda de diversos outros curadores de São Paulo, como a Ana Pato, que também tinha um vínculo com a Bahia, o Fernando Oliva. E as representações da Bahia no projeto era eu e a professora Alejandra, que se define como uma curadora mesmo, professora de teoria da arte na Universidade Federal da Bahia. Então, foi um encontro muito interessante com essas pessoas para a gente pensar e exercitar outras possibilidades de se contar coisas e de inserir outros falares. E aí vieram, na verdade, o caráter simbólico do que foi essa Bienal, que estava se transformando nessa Bienal, abrindo todo um arquivo, todo um passado que foi fechado pela ditadura militar e, ao mesmo tempo, uma série de artistas que ficaram invisibilizados. e eu tinha viajado muito para o Nordeste. Antes de fazer a Bienal, eu trabalhei no Estado e eu trabalhei muito no Estado como diretor de artes visuais do Estado da Bahia, no governo do Jacques Wagner, com o secretário de Cultura, Márcio Meireles, e a diretora da Fundação Cultural, a Gisele Gica. e toda vez que eu tinha um folga, eu viajava para o Nordeste. Era uma forma de fugir, de escape. Eu passava, às vezes, 30 dias viajando pelo Nordeste e eu fiz várias viagens pelo Nordeste. Eu fiz pelo interior, saindo aqui pelo sertão, chegando até São Luís do Maranhão, de carro, com amigos, até com uma que eu fiz pelo meio, descendo, peguei um avião e depois eu fui descendo e depois uma outra que eu fui pelo litoral. E essas viagens eram viagens para mim me colocar, me ressituar, me ressignificar enquanto um trabalhador que estava completamente exaurido e, ao mesmo tempo, de conhecer mais a cultura nordestina. Nesse período, também, eu fazia parte, durante seis anos, eu fiz parte de um júri do edital do Banco do Nordeste. Então, eu recebia, todo ano, 600 projetos do Nordeste. Então, eu conheci artistas através desse edital incríveis, incríveis, incríveis. Isso, para mim, era fascinante. E muitas dessas viagens eram para ir também encontrar com esses artistas que eu tinha encontrado, que eu tinha conhecido. Então, eu conheci, por exemplo, um artista como o Cláudio Costa, um artista do Maranhão, que mora nos lençóis maranhenses. Então, se eu não tivesse conhecido ele, não teria... Pois é, toda essa experiência, de certa forma, é que vai me dar um estofo para pensar as propostas da Bienal e pensar também esse elenco de artistas da Bienal. E que vai se desdobrar justamente na minha grande questão, que é como pensar uma arte brasileira sem esse influxo direto com a Europa, com as vanguardas e com as referências europeias. Então, foi a partir dessas viagens que eu comecei a ver e entender essas possibilidades e perceber que, principalmente nas comunidades alternativas, nas aldeias hippies, existiam conexões que se relacionavam com uma produção artística que falava muito dessa questão afro-atlântica. Então, foi a partir daí que eu comecei a tentar pensar e exercitar uma desconstrução. Eu lhe confesso que foi a partir daí que eu me descolonizei de fato. eu passei por um processo de compreensão que a antropofagia não é tudo, não dá conta, certo? E existe uma visualidade brasileira que não tem nada a ver com minimalismo, puritanismo americano, nem muito menos com as vanguardas europeias. E é essa produção que me interessa. E foi aí que eu fui atrás desse lado do B do tropicalismo. eu me debrucei em cima de artistas que viveram como um meteoro, viveram tão intensamente que tiveram uma luz incrível num determinado momento e depois apagaram, como o Ednísio Primo, como o Dicinho, que foram os artistas que eu me dediquei de uma forma monográfica na Bienal, juntamente com o Tiaguinho, Tiago Santana, que foi trabalhando juntos nesse processo, foi fascinante também porque era uma forma também de um diálogo muito grande em relação a se aquilo, por exemplo, estava me encantando, estava me chamando a atenção naquele momento. Ter um diálogo com uma pessoa jovem, sensível, inteligente como o Tiago e compartilhar essas emoções era uma coisa muito importante porque não é uma alucinação de um jovem senhor que estava tendo crise de paixão, de apaixonite com esses hippies, com esses artistas telúricos, com esses artistas que criaram e instauraram uma nova visualidade e, sobretudo, artistas afro-brasileiros que até então eram tratados e vistos como artistas primitivos. pelas questões que a gente conhece, as questões do preconceito e essa questão de se colocar justamente essa centralidade de valores artísticos e culturais na Europa. Agora, das várias exposições das quais você pensou, digamos, das várias partes que compõem o projeto da Benal da Bahia, tem alguma das exposições que tenha te marcado mais, que você queira falar um pouco sobre... Porque eu lembro que as suas exposições sempre me chamaram a atenção na Bienal porque eram exposições com muita coisa sempre, né? Daí você até falou mais cedo dessa composição, dessa orquestração polifônica, né? Porque eram sempre muitas vozes. Eu nunca esqueço, não vou lembrar o nome da exposição agora, mas eu nunca esqueço daquela, por exemplo, que tinha o Daniel Santiago em diálogo com o Ali Salomão, se não me engano, o Fatal, que eram aqueles dois andares e tinha muita coisa ali. Mas, enfim, tem alguma delas que, enfim, que te chamem mais atenção ou que tenha sido mais... Não sei, que você queira relatar um pouco mais como é que foi o processo de pesquisa e de concepção? Olha, foi assim, o recorte justamente dessa produção à margem, de certa forma. À margem de quê? À margem do sistema hegemônico da arte brasileira. Então, eu não tinha... O único, por exemplo, grande popstar que eu trabalhei, de certa forma, nessas exposições, foi o Oiticica, mas, mesmo assim, era o lado B de Oiticica. Era o Oiticica fazendo capa de livro de disco da Gal. Não era o Oiticica dos Parangolés, nem dos... Então, era o Oiticica no Nordeste. Então, tinha toda essa pesquisa desse Nordeste experimental, que a Clarissa já tinha trabalhado também bastante em relação a isso. Mas, fazendo um recorte, um recorte no tropicalismo, um recorte nesse momento, que também vai ser um momento bastante importante para se pensar de contemporânea a partir desses outros caminhos. Não sei se você conseguiu ver todas as exposições sobre a questão afro-brasileira. Nós montamos uma aqui. É lógico que vários artistas estavam em outras exposições coletivas aqui, mas montamos uma aqui que falava sobre fotografia, que falava sobre essa questão do corpo, da ideia de dispositivo, como os artistas usavam as linguagens como uma forma de capturar e criar um discurso. E nós montamos uma grande exposição em Cachoeira, Cachoeira, cidade emblemática do Recôncavo, onde nós tínhamos um conjunto gigantesco de artistas. Então, lá tinha obras importantíssimas para o meu exercício, minha compreensão dessa arte feita a partir de um diálogo mais direto entre a África e as suas diásporas na América. Lá tinha o Louco, que é um artista importantíssimo para mim, aliás, toda a tradição de artistas de madeira para mim é muito importante. Essa produção que, durante muito tempo, foi vista de uma forma preconceituosa, essa produção Rastafari, essa produção hippie, essa produção desses espaços do Nordeste brasileiro, mas não só do Nordeste brasileiro, porque também em São Paulo nós temos o Embu das Artes, no Rio nós temos Búzio, então toda essa produção que, para mim, precisa ser vista de uma forma muito cuidadosa, principalmente como produções disruptoras de questões sobre o contemporâneo, sobre o nosso contemporâneo, e isso a gente precisa reivindicar, porque todo mundo sabe o quanto é importante da música do Jimi Hendrix, é importante para a formação de contemporaneidade no mundo, mas nas artes visuais essa produção precisa também ser vista, essa produção negra feita nesse período da década de 60 precisa ser vista de uma forma afirmativa e de uma forma não tão fechada em conceitos, então é mais um exercício de desconstrução, então essas exposições sobre afro-brasilidade, para mim, elas foram mais importantes, tanto que elas que, de certa forma, me dão um estofo para me pensar histórias afro-atlânticas, os núcleos de histórias afro-atlânticas, que é uma coisa menor, mas ao mesmo tempo é uma coisa que se fecha mais esse discurso que a gente começou a construir na Bienal da Bahia. Sim, e é super importante isso porque como você mesmo deu o exemplo do Aidsica, e como, não esqueço também que na sua tese tem uma página que tem imagem, grande prêmio, Ligia Clark, se não me engano, de um prêmio que ganhou na Bahia, eu acho interessante pensar isso, como que, no caso do Brasil, não só o Brasil, mas todos os países do mundo, uns artistas historiograficamente eclipsam outros, então como que nesse caso desse processo de internacionalização da arte brasileira, e aí a tese da Daniela Labra foi sobre isso, Helio Aidsica, Ligia Pap, Ligia Clark, Mira Schendel também em menor medida, de certa maneira eclipsam toda uma produção, especialmente, usando um tema que eu sei que você gosta de usar, como que essa produção sudestina eclipsa muitas vezes a produção do Nordeste do Brasil, do Norte do Brasil e do Sul também, então isso é uma... Mas o que mais se chama a atenção é que não é só eclipsa, ela não só faz sombra, muitas vezes essa produção é pensar de uma forma muito domesticada, eu não estou falando de alma selvagem, de antropólogos, do Leblon, não, não estou falando disso, não, não é nesse selvagem que eu estou falando, não, eu estou falando que é muito domesticada, gente, você pega, eu estive na Reina Sofia e vi a exposição da Ligia Pap, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Cadê a louca? Cadê a hippie? Por que aquela aspereza? Por que o Brasil, a arte brasileira tem que ser contada apenas, certo? A partir de um ponto de vista extremamente racionalista, que, de certa forma, informa a tradição de arte concreta, neoconcreta, existem outras coisas, é importante que também seja contada dessa forma, mas a gente tem que contar outras histórias, a gente tem que contar outras formas, eu sempre falo assim, tem uma aspereza de um tipo de arte no Brasil, que me atrai bastante, porque ela não é tão vista e tão compreendida, essa aspereza, para mim, é um fenômeno afroindígena, que está aí, pulsante, que precisa ser apresentada, não domesticada, porque índio, para mim, não é selvagem, e africano sempre foi afrofuturista, para mim, sempre foi. Pré-colonialmente falando, não estou falando de agora, de Hollywood, de Disney, estou falando que sempre foi, sempre foi. temos que abrir espaços para que essas visualidades possam democraticamente representar a pluralidade, a diversidade da produção simbólica brasileira. Eu não suporto ver uma exposição, por exemplo, se não fosse o filme do Cezinha, eu não aguentava mais a Hélio Psica, Cezinha trouxe uma luz, porque eu não aguentava, não aguentava mais a Hélio Psica, como ele era apresentado, como ele era montado, porque quem apresentou a Hélio Psica foi o Almondrade, depois o Ali Salomão, entendeu? E aí, de repente, você vê como aquilo era apresentado e montado para responder um desejo internacional, de mercadológico. Então, o que a gente faz também é exatamente isso, é tensionar isso, abrir caminhos de discussão e tentar ocupar alguns espaços que são espaços de poder para que a gente possa oxigenar um pouco as percepções e as leituras em relação à diversidade dos fenômenos da cultura brasileira que têm que ser vistos. Mas, pois, dito isso, então conta um pouco para a gente como é que foi a sua experiência de tensionamento e de criar novas narrativas, digamos assim, dentro de histórias afro-atlânticas, porque, como a gente estava falando antes, eu acho uma coisa interessante, que, claro, vem como um fruto das suas reflexões na Bienal da Bahia e no doutorado e é uma exposição de grande porte que acontece numa das capitais econômicas do Brasil, digamos assim, que é São Paulo, e no Museu de Arte de São Paulo, enfim, que tem ganhado cada vez mais visibilidade depois que Adriano Pedrosa se tornou diretor artístico. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre esse processo de trabalhar de novo coletivamente, com pessoas com formações e lugares de fala tão diferentes, e como que foi também o seu papel ali nessa, enfim, nesse recorte que você propôs ali dentro do Máspio. Libiro foi uma experiência muito afetiva e amorosa, porque você deve saber o quanto eu respeito e admiro o trabalho da Lina, da Lina Bobardi. E estar no museu, que foi pensado por ela, era uma forma bastante interessante. Era uma forma também simbólica, de certa forma, reproduzir a ação que ela fez levando, ela e o Martins Gonçalves, de levar a Bahia para o Birapuera. Então, de certa forma, respeitando toda a temporalidade, era uma forma também de trazer esses artistas tão incríveis que existem no Nordeste, existem na Bahia, para um espaço, um espaço de visibilidade que, para mim, tinha tudo a ver, porque eu estou muito mais próximo desse desejo, desse desejo de Lina, do Chateaubriand, do que do desejo dos batarazos, em relação a pensar a cultura e arte brasileira, ou até do caso do Maia. Entendeu? Então, eu estou muito mais próximo desse universo aí que pensa abrir museus de arte contemporânea no Nordeste, em Fred Santana, em Olinda, no Rio Grande do Sul, do que investir num grande projeto de Bienal de São Paulo, por exemplo, ou então de um museu de arte moderna, curado por Marcel Duchamp, digamos assim, com uma forte presença da cultura americana dentro da cidade de São Paulo. Estar no MASP é um pouco estar, de certa forma, dentro dessa cadeia, dessa tradição. Então, foi muito afetivo nesse sentido. Segundo, o projeto é um projeto muito importante. É um projeto histórico. É um projeto histórico. Não é porque saiu em todas as mídias e foi indicado a prêmios, etc. Não é por isso, não. É porque foi uma das maiores exposições, com todas as críticas que se constrói, porque tudo é para ser criticado, tudo é para ser. E tudo a gente tem que escutar também, a gente tem que exercitar a escuta, mas a gente tem que propor também. Então, era uma grande proposição o projeto, uma proposição histórica. E eu fico muito feliz de ter contribuído com isso. Quando o convite veio dos dois curadores, da Lilian e do Adriano, para a minha pessoa, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz porque, de certa forma, eles estavam acompanhando o que a gente estava fazendo. A gente estava fazendo fora desse eixo. E foi uma forma de dar uma visibilidade maior e dialogar. Porque eu acho que está em São Paulo também você estabelecer o que vai fazer em 2022 o marco do modernismo brasileiro é a semana. Está chegando. Então, a gente está em São Paulo é importante porque também você está falando, olha, existem outros marcos ou não existem marcos e vamos viver sem monumentos. A gente não precisa de bandeira mais. Chega de bandeira, de bandeirantes, essas coisas todas que existem aí e que a gente precisa lutar contra. então foi muito importante. Um desafio imenso levar obras, por exemplo, que nunca saíram, obras de toneladas, que nunca saíram dos seus lugares. Obras que até então só eram vistas na Galeria Estação, agora estão sendo oferecidas num espaço que legitima, de certa forma, a produção. Obras de artistas de rua, por exemplo, como o grande performance Jaime em figura. Então, artistas, por exemplo, que foram fundamentais para a compreensão do tropicalismo ou então do Mangue Beach e que estão aí à mercê, clamando justamente por um espaço de visibilidade, etc. Então, foi bastante interessante reunir essas vozes num espaço, de certa forma, que é um espaço institucional importante e que sempre exercitou, o MASP sempre exercitou, de certa forma, assim eu vejo, uma grande crítica, uma grande crítica, principalmente em relação a essa posição, de certa forma, subserviente do Brasil em relação ao Europa ou em relação aos centros europeus e americanos. O Dicinho, por exemplo, a primeira exposição de Dicinho foi no MASP, foi no MASP, foi feito com lina, naquela parte externa, os bichos de Dicinho estavam lá, no início, na década de 60, quando ela saiu daqui, fugida. é lógico que é uma grande pinacoteca, foi pensada como uma grande pinacoteca, mas eu me sinto, eu me senti muito feliz. Trabalhei bastante, tinha alguns momentos, por exemplo, se eu não fosse uma pessoa de santo, muito bem resolvida com o meu ego, com a minha cabeça alimentada, eu tinha alguns momentos, por exemplo, principalmente, não em relação à administração do museu, mas em relação a alguns colecionadores que detinham algumas obras que a gente tinha que negociar, eu ia desistir. Essa aí foi também uma grande lição. Há quase 50 anos eu ter que engolir muito sapo, muito sapo para o que? Colocar, para, de certa forma, tentar contribuir com o que? Esse desvio dessa narrativa, porque era a única coisa, não era cachê, não era dinheiro, não era nada, era apenas desviar um pouco a rota das narrativas. E esse eu acho que é o meu papel também como artista, desviar um pouco as rotas das narrativas, percebam que existem outros caminhos, outras possibilidades de se pensar. Isso também é pedagógico, isso também é... E, ao mesmo tempo, isso também é uma curanderia. o curador vira um curandeiro, um pai de santo, uma pessoa que faz uma oferenda com as obras, com os acervos. Isso é uma forma também de curar certas mazelas, as mazelas, porque esses artistas, muitos artistas desse que eu trabalho são artistas que sofrem, assim... Você sabe, você já deve saber, você é jovem, mas você deve saber o quanto é duro quando um artista, ele está out, ele está fora, ele é esquecido, ele é descartado. Isso é terrível. Isso, isso, na universidade, eu ensino com meus alunos, meus alunos, queridos, primeiro, vamos desenvolver nossa inteligência de alma, porque só isso vai nos dar o quê? Equilíbrio para a gente controlar essas emoções, porque a vida artística é muito dura, a vida dos artistas é muito dura e você não pode desistir, você não pode ficar ressentido, você não pode ficar doente, porque você não está acontecendo aí nesse sistema. e por isso que eu acho, só para concluir, eu acho incrível essa possibilidade hoje das mídias sociais, que, de certa forma, você faz, de certa forma, seu mundo também. Então, você não precisa estar num museu, às vezes, você consegue fazer todo o seu trabalho artístico com um público específico, no seu Instagram e ser feliz, porque é isso, o artista precisa desse espetáculo, dessa coisa de você colocar para fora, de você se exibir também, você mostrar, porque é isso que a gente é, a gente precisa compartilhar com as pessoas. É interessante, enfim, você falou várias coisas interessantes, primeiro que essa ideia do outsider, do não fazer parte de um sistema de arte, uma narrativa da história da arte, como que justamente trabalhando com tantos artistas negros e afro-brasileiros, como isso, infelizmente, historicamente, se deu muitas vezes, como muitos artistas foram excluídos por racismo ou por serem enxergados como Casamaria Auxiliadora, como uma artista entre aspas naif, logo não como outros artistas da mesma geração, etc, etc. E é muito interessante pensar, e você falou agora das redes sociais, como talvez hoje em dia, para o bem e para o mal, porque também gera uma ansiedade terrível, tudo se torna uma espécie de instituição de si. Você pode ser a sua ou o seu próprio diretor do seu museu, Instagram, compartilha. E quantos artistas, não necessariamente jovens, já nem mais tem galeria, já estão ali, postam, vendem e resolvem tudo. Exato. Enfim. E daí, Ayrson, eu queria te fazer essa última pergunta antes de a gente ir para as imagens que você trouxe, que é, bom, você começou a sua graduação em artes visuais em 86, e agora a gente está chegando aí rumo a 2026, né? Então, daqui a pouco você vai fazer 40 anos e você começou a estudar formalmente artes visuais. Momento meio túnel do tempo, isso aqui que eu estou falando, meio arquivo confidencial, né? Mas eu queria te perguntar, assim, como é que você se sente num momento histórico, isso é uma impressão minha, tá? E claro, você fala o que você quiser a respeito, em que há tantos artistas afro-brasileiros em processo de institucionalização, né? Eu falo não só de exposições nacionais, correntes internacionais, publicações, galerias também, e falo não só do sudeste do Brasil, mas falo também do Brasil em sentido amplo, e mais do que isso, já que aqui é um canal que pensa exatamente curadoria, como há também um reconhecimento cada vez maior, não só de curadores afro-brasileiros de diversas gerações, como você, ou como Emmanuel Araújo, ou como Claudinei, Roberto, por exemplo, como também muitos curadores jovens afro-brasileiros, enfim, fazendo projetos como Hélio Menezes estava contigo, Diane Lima, Tiago de Paula, enfim, Beatriz Lemos, são vários, na verdade. Então, como é que você se sente, assim, de estar atuando nesse momento histórico com tantas outras vozes ao mesmo tempo? E aí, você já comentou um pouquinho agora, mas o que você sente de diferença, né? Assim, lá, enfim, essa pergunta eu sei que ela é muito ampla, mas o que você sente de diferença nesse processo de reconhecimento dos agentes afro-brasileiros, né, da arte, lá dos anos 80, quando você começou, pra esse comecinho dos anos 20, né? É bem complexa essa pergunta. Mas uma coisa, eu acho, por exemplo, assim, uma coisa, eu acho que a gente evoluiu bastante, evoluiu, mudou bastante, né? Tipo assim, hoje em dia, por exemplo, a ideia de democracia racial no Brasil, né, não, essa utopia freiriana que foi tão querida por tantos intelectuais, por tantas pessoas que definiram, inclusive a cultura, né, afro-brasileira, ela é bastante, ela é um, eu penso assim, como se fosse uma utopia, né, porque pensar democracia e raça é uma utopia, né, uma utopia que nós desejamos, todos desejamos, mas que ela nunca se cumpriu e durante muito tempo ela, se domesticaram a arte de vanguarda brasileira, né, o sistema da arte comercial, né, eu acho que a democracia racial, né, retirou, de certa forma, a luta e a batalha e o enfrentamento e as tensões das questões étnico-raciais brasileiras, né, então acreditar que o Brasil é um paraíso de uma miste de sagem, etc., hoje em dia não existe, então isso eu acho que muda e define muitas coisas, né, eu, por exemplo, eu comecei a estudar e ter esse universo da arte, né, com pessoas como o QRVG, né, que era um defensor da democracia racial, né, então, tipo assim, era Verger lutando com Abdias, né, porque Abdias sempre foi muito mais próximo do pensamento negro da militância americana do que Verger, que achava que isso aqui era um paraíso e que as tensões, né, e que a música de terreiro, a música de candomblé era superior, inclusive, ao jazz e ao blues, né, porque a experiência brasileira, era diferente, né, era diferente da experiência americana, né, então, hoje em dia, por exemplo, a gente não, a gente pode até assistir e rever e reler essas referências, mas com um olhar muito crítico, né, e muito atento, né, você não, um momento que você não pode vacilar, né, com as coisas, como você afirma certas questões, né, se não pode, a gente está vendo aí, né, que você tem que ser muito atento em relação, porque muitas coisas mudaram, se transformaram, né, a fim de garantir maior representatividade e maior, porque, direitos civis, né, então, nós vivemos hoje um mundo, né, mais democrático, por mais que existe essa onda, né, reacionária, internacional, de uma direita, né, mas existe muita força, né, que nós já avançamos, né, nós já avançamos, então, por exemplo, as críticas que se fazem hoje, né, e a luta que sempre existiu, né, hoje ela tem visibilidade, né, ela tem mais visibilidade e ela tem mais força para existir, então, eu fico muito feliz, né, muito feliz, porque é uma coisa muito recente isso, é o protagonismo da Lina Bobardi, né, para fazer uma das primeiras exposições de arte afro-brasileira, junto com o PRVG, junto com, com, e depois o Emanuel Araújo, fundar dentro do coração de uma cidade como São Paulo, né, um museu daquele, né, um Abdias, né, um Mestre Didi, então, muito trabalho, muita construção, muito embate, muita luta, né, então, eu acho que hoje nós estamos colhendo, de certa forma, frutos positivos dessa batalha, dessa luta, né, sempre existiu as tensões, as reivindicações, né, o povo preto brasileiro sempre foi extremamente importante, né, e nunca foi pacífico, nunca foi cordial com nada, porque não se pode ser cordial com as práticas que destroem a humanidade, né, não se pode nunca ser cordial com isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Claro que você respondeu, claro que você respondeu, claro que você respondeu, é que uma pergunta também muito ampla, logo nesse final da nossa conversa também, mas, enfim, não tem como não concordar contigo, né, faz total sentido, e se falou essa ideia de uma luta, né, e as gerações anteriores, e claro, é uma luta que sempre continuará, e sempre outras gerações aparecerão, e novas vozes vão estar nesse coro também, né, pegando essa imagem que você falou antes. Bom, vou tentar abrir aqui as imagens que você trouxe, vamos ver se vai travar tudo ou não, é sempre a hora da verdade, isso. Muito bem, abriu aí? Abriu, sim. Abriu, ótimo. Você quer comentar um pouquinho aí, de por que você escolheu essas três imagens? é uma produção de um artista que é um dos nossos primeiros artistas afro-brasileiros, assim, no Brasil. É um PG de Xangô, de Hélio Oliveira. Hélio, ele viveu 30 anos, ele morreu de leucemia, ele morreu em 62, né, e ele foi uma pessoa muito importante, ele foi uma espécie de um afilhado de um grande pai de santo, pai de santo baiano, chamado Procópio de Ogum, e ele foi uma sobar, ele era um sacerdote também, assim como o mestre de dia, então foi o primeiro artista sacerdote, assim, e o trabalho dele é muito importante porque está justamente nesse momento de virada entre o espírito moderno e as questões contemporâneas, né, e ele é um artista completamente esquecido, né, e é um artista que poderia ter o mesmo status porque tem a qualidade, né, de um Guel, de uma gravura, de um segal, mas as pessoas não conhecem, né, não conhecem. Ele teve uma produção muito pequena, porque só viveu 30 anos, ele morreu de leucemia, né, mas quase 50 obras, mas as imagens dele que são potentes, são muito potentes, são muito fortes, né, elas têm que estar inseridas nesse repertório que a gente está construindo, que é um repertório de desconstrução, né, e um repertório que tem que ser mais plural, né, então eu escolhi essa imagem porque, não sei por cargas d'água, eu não consegui incluí-lo, né, nem nas histórias afroatlânticas, nem na Bienal da Bahia, né, então eu tenho uma dívida, né, muito grande com esse artista ainda, mas é interessante porque é um, a obra dele me oferece requisitos muito interessantes para pensar o modernismo afro-brasileiro, entendeu, que eu acho que precisa ser pensado, né, assim como a inclusão, por exemplo, de um artista como Mário Cravo, Cravo Júnior, também dentro dessa discussão do modernismo brasileiro, a obra do Hélio, ela precisa ser inserida nessa discussão, né. Sim, é, você trouxe essa imagem, trouxe essa seguinte também, todas as duas são xilogravuras, né, Erson? São xilogravuras, e são justamente são o tema, ele, ele, e tem uma coisa interessante também, porque ele, ele desvela, de certa forma, ele revela espaços sagrados, né, porque são pegis, esses pegis são quartos de santos, né, altares de santos, que são reservados a, justamente a, só para os iniciados, então ele é um dos primeiros a mostrar de uma forma artística esse espaço, que era um espaço fechado. Então, tensiona essa questão da arte tradicional africana, né, que era feita justamente para ser apresentado e ser cultuado dentro de espaços, espaços de iniciados, religiosos, né. Esse é um pejidio Oxumaré. E a terceira imagem que você trouxe é? É o próprio Hélio, né, esse ser, né, importantíssimo, né, que conviveu junto lá com aquela geração de vanguarda da Bahia, né, ele foi um dos conselheiros, porque ele era um sacerdote, tinha muito conhecimento de Candomblé, devido à sua relação com o Procópio, Procópio de Ogum, era um assobá, então ele construía também, assim como o Mestre Didi, os objetos feitos com, os objetos rituais de Homolu e de Nanã, né, e que trabalhou também muito com aquele grupo ali em torno de Glauber Rocha, né, ele foi um assessor para o Barra Vento, né, ele que deu a assessoria afro-religiosa para os filmes do Glauber, né, então essa é a imagem desse ser aí que eu acho que precisa, a gente precisa escutar mais e ver mais, por isso que escolhi o trabalho dele. Não, esse olhar dele para a câmera é muito bom também, né, tem um olhar que parece firme, né, enfim, é interessante porque ele morreu de leucemia, né, então leucemia é uma doença que dissolve um pouco essa questão do sangue, assim, uma doença muito séria e naquela época não existia nenhum tipo de tratamento como existe hoje, né. Sim, maravilha, deixa eu terminar aqui de compartilhar, é, tem essa coisa que você falou dele não estar nos seus dois projetos, mas às vezes essas coisas acontecem justamente para depois se fazer um projeto só dedicado a ele, por exemplo, né. Pois é, o Emanuel, olha, hoje eu gosto muito de dar os créditos, né, eu acho que a gente não faz nada sozinho, acho que tem que trabalhar com, o Emanuel Araújo fez uma exposição dele em São Paulo, mas assim, eu acho que faz bastante tempo e é um artista que não foi fixado ainda, né, e o Museu Afro da Universidade da Ufiba aqui fez também uma exposição com um texto muito bonito, etc. São as únicas coisas, por exemplo, numa pesquisa de internet que você vai encontrar sobre ele, né, e é um artista que você viu, é de uma qualidade, é de uma sensibilidade e ele traz tantas questões, né, que são tão atuais, né, então, tipo assim, hoje em dia que ele está discutindo lugar de fala, então é um sacerdote falando de um PG, não é um antropólogo fotografando um PG, etnografando, né, então, tudo dele e, ao mesmo tempo, o cargo de assobar é um cargo de escultor, de artista, assim como o Didi, né, então, é tão importante, por exemplo, para que as novas gerações conheçam, né, essa tradição de artistas sacerdotes no Brasil, né, principalmente dessa, do candomblé, das religiões de macizes africanas. Ótimo. Aí, só uma última pergunta, antes de eu te agradecer pela sua ilustre participação aqui, que é a pergunta surpresa, que é o seguinte, a cada sete pessoas que eu entrevisto, eu mudo a pergunta surpresa, eu criei esse critério no dia desses, e está fazendo parte do terceiro bloco de entrevistados, né, você é o décimo nono curador que eu entrevisto, então, a pergunta é, que exposição, eu sempre falo exposição, porque eu tenho mania de exposição, desculpa, que projeto curatorial que você viu, pode ser uma exposição, pode ser uma publicação, enfim, você sabe disso melhor que eu, né, curadoria nesse sentido amplo, que projeto curatorial que você viu, que você pensou, putz, eu gostaria de ter feito isso, ou putz, eu gostaria de ter participado disso de alguma forma, entende, que projeto que você lembra, que você tenha tomado conhecimento, teve uma grande admiração? É, um projeto que a Solange Farkas montou aqui, em Salvador, uma mostra pan-africana de arte contemporânea, que era incrível, incrível, e na época não tinha nenhum tipo de relação com a Solange, né, mas foi exatamente a grande exposição, e confesso que a exposição foi no MAM, né, tinha uma grande instalação do Eustáquio Neves, que era uma coisa deslumbrante, tinha uns vídeos da artista cubana, Pondes, Maria, Madalene Pondes, então tinha coisas incríveis, tinha um trabalho do Daniel, Daniel Lima, maravilhoso de laser, que saía do pier do museu, então, na época, foi assim, a exposição, foi quando eu estava começando a estudar sobre essas questões de Atlântico Negro, né, do, eu estava começando a formular todas, muitas coisas que eu acredito hoje, que eu falo de uma forma mais natural hoje, ou já subentendo, né, então essa exposição foi uma exposição que eu queria ter participado como artista, né, e ter participado como, também, como curador, né, como curador, porque foi um marco, foi um marco, eu acho que nem a África Remix que eu vi foi tão impactante como essa exposição aqui, porque era uma exposição que pensava a afro-brasilidade de uma forma muito especial. Ótimo, 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 e é uma boa coincidência porque a pessoa que eu entrevistei antes de te entrevistar foi justamente a Solange, então temos aqui uma coincidência ou não, né, mas enfim. Aí, Irson, queria só te agradecer de dizer que, claro, eu tenho uma admiração tremenda por tudo que você faz, especialmente por como você fala, e, enfim, te congratulo por tudo, e aprendo muito sempre quando você fala, e como você falou, né, curadoria é aprendizado, então obrigado aí também por compartilhar suas histórias e suas, enfim, opiniões também, e fico aí curioso pelos projetos vindouros, né, não só você como curador, mas, claro, também como artista, né, assim, enfim, e acho que tem muita coisa pra acontecer, e como você falou aí, né, tem muito trabalho trabalho por fazer, né, assim, de publicação, de pesquisa, de lançar luz, de estabelecer diálogos, enfim, e como acho que você rege bem essa orquestra de diálogos, né, eu fico curioso pra ver o que pode vir aí pela frente, então, te agradeço um monte por tudo. Bom, então, pra você que assistiu a gente ter aqui, eu agradeço muito, fica a lembrança de que, enfim, toda semana vídeos são compartilhados nesse canal, são entrevistas com diferentes curadoras e curadores do Brasil, diferentes gerações, regiões, interesses também, então, caso seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo no canal, fica o convite pra assistir a outros, então, muito obrigado e até a próxima!